A Rose Oswaldo, ela é a modelo que eu peguei nos braços lá em Roma. Ela é modelo porque você se apaixonou. Exatamente, exatamente. Sabe o que vai ser servido no almoço na casa do Neném? Torta de climão. Neném, sabe por que eu tenho uma curiosidade? Como é que foi a sua vida em Roma? Eu detesto mentir. Então por que a gente não vai lá e conta logo toda a verdade e pronto? Não, a gente não pode fazer isso, o Guilherme não vai entender. Hoje, atrapalha o algo? Quanto mais vida, melhor.